As noites mais frias, gente, tem mudado a rotina nas ruas de Goiânia. O frio atrapalha, por exemplo, quem gosta de fazer exercícios ao ar livre durante a noite. Só que esse friozinho já está chegando ao fim, infelizmente, viu? E o calorão deve voltar com tudo nos próximos dias. Vamos acompanhar. Com o tempo mais fresco, a pista de caminhada do Parque Vacabravo ficou com menos movimento. Esse é o reflexo da frente fria que ajudou a diminuir os termômetros em Goiás. O Bernardo veio agasalhado com o paizão Robson para dar aquela voltinha. Muito frio. Muito frio? Umas vezes, quando eu vou andar, minhas pernas continuam doendo, né? Por causa... No frio? É, no frio. Estou vendo que a criança está agasalhada, de moletom, tem que tomar cuidado com essa mudança de temperatura, né? Devido ao frio, por causa do friozinho, para não pegar um resfriado, ficar escorrendo, né? O José Arthur usa bike e conta que a queda na temperatura pegou ele de surpresa. Ontem eu me lasquei porque eu estava de regata. Eu quase morri de frio, velho. Foi tenso voltar para casa de bike. Ainda mais de bike, que vem todo o ar para se amantecer e lascou tudo. O Matheus Henrique é atleta profissional e professor de calistenia. Há cinco anos e conta que o frio pode ser um ponto de equilíbrio na hora do exercício. Quando o tempo está mais frio, o corpo também vai ficar mais frio. A gente precisa aquecer mais. Então, isso é um indicativo que a gente tem que sempre buscar uma referência, um profissional, um grupo, para que a gente possa evoluir. E faz toda a diferença. A gente chegar, fazer um aquecimento, passar por as etapas do treino, para depois fazer um treino principal. Mas, para os amantes do frio, uma péssima notícia. Vão ter que guardar de novo o casaco no armário. É que a massa de ar frio perde força até quarta-feira. E, com isso, o calor intenso volta com toda a força e registra temperaturas acima dos 30 graus. Pela manhã ainda vai ficar fria nos próximos dias. Temperaturas em torno de 14, 15 graus. E mais para o final de semana, em torno de 18 graus. E o período da tarde volta a aquecer novamente. Temperaturas aí que estavam 30, na região sudoeste 25 graus. Vai aí para 33 graus novamente. Volta a aquecer o período da tarde. E a umidade relativa também volta a ficar em nível crítico. A torcida de uns é para que o tempo continue mais fresco. Bom que continue, né? Para dar uma amenizada nesse calor. Já para outros... Nada, tem que voltar o calorão, viu? Volta o calorão que a gente lota as turmas aqui e segue firme. É isso, menino. Deixa o tempo fresquinho, deixa o Goiânio se iludir. Aquele melzinho na boquinha, né? Que o pessoal passa na boca do Goiânio em todo mês de agosto, setembro, ali, quando costuma vir essa frente fria. Super rápida. A gente acha que vai demorar a hora que vem. Enfim, amanhã o negócio já está quente de novo. E como a Larissa disse aqui na reportagem, a previsão é que fique mais calor mesmo, né? E está aí uma boa dica, viu? Esse exercício está durante a noite. Pelo menos ali depois das 18, que o sol já foi embora, ainda vai estar muito calor. Mas é uma sensação melhor, né? Principalmente para o nosso organismo, porque haja organismo.